O governo Lula recusou prosseguir com as negociações com professores federais que estão em greve e exigiu um acordo até a próxima segunda-feira. Em um e-mail que foi enviado aos sindicatos, o Ministério está, inclusive, trazendo novas tratativas em relação a esse caso e declarou não haver possibilidade de aceitar novas propostas da categoria. Essa mensagem foi uma resposta ao Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior que optou por continuar a greve, que já dura mais de um mês. O recado, no entanto, não foi aceito pelos sindicalistas que chamaram a decisão do governo de autoritária e acusaram o Planalto de impedir o direito à greve, sinalizando que a paralisação deve continuar. Você, Davila, é um momento diferente? Você acha que, hoje em dia, o governo federal não pode mais usar uma expressão que se utiliza demais hoje passar pano para a grevista que, muitas vezes, acaba colocando uma faca no pescoço do governo dizendo que a paralisação vai continuar, não importa o que os alunos pensam, mesmo que o currículo seja prejudicado nos próximos meses. É uma mudança de postura porque, hoje em dia, não cabe mais esse tipo de coisa. É, é uma mudança de postura, mas esse foi um governo conivente com o corporativismo público, principalmente da educação, desde o começo do mandato. Agora é que está mudando de postura. Então, ainda bem, quando muda, a gente precisa elogiar. Quando muda e não cede a pressão do corporativismo da educação. Vamos lembrar aqui, quando Lula assumiu a presidência da República, uma das primeiras medidas do governo era justamente desfazer a reforma do ensino médio que havia sido aprovado no governo Temer. Uma reforma extremamente importante para aumentar o ensino técnico e profissionalizante, criar essas trilhas de aprendizado para acabar com esse decoreba ridículo do ensino médio, que você tem que ir lá, por exemplo, 13 matérias, todo mundo tem que decorar tudo. Não, iam ter trilhas e isso ia permitir que os estudantes escolhessem as matérias que eles queriam fazer. Evidentemente, tinha um mínimo obrigatório, mas isso ia dar flexibilidade ao ensino. E aí tinha uma coisa importante, que era o desempenho dos professores. E aí o sindicato odeia falar que vai criar alguma regra para mensurar desempenho de professor. Uma das coisas que mais nós temos de fazer hoje é investir na melhoria do professor, na qualidade do professor. E por que nós não fazemos isso? Por duas razões. Primeiro, nós temos um currículo de pedagogia absolutamente antiquado. O professor estuda lá teoria e pouca aula prática. Aí entra na sala de aula e não sabe da aula. E aí é o problema. Esse é o primeiro problema que a gente tem que resolver. Não existe melhorar a educação se não melhorar a qualidade do professor. E o que essa greve quer é mais privilégio sem ter nenhuma contrapartida com o aprendizado do aluno. Sabe como é que deveria ser bônus do professor? Devia estar atrelado ao aprendizado do aluno. Porque é uma vergonha o Brasil gastar quase 6% do PIB em educação há tanto tempo. E nós temos hoje, sabe quantas crianças são analfabetas até os 8 anos de idade, Canhato? 60% das crianças que estão na escola no Brasil não estão devidamente alfabetizadas até os 8 anos. Isso é uma vergonha. Isso é um crime. Quer ver outro número? Que é uma afronta à população? 46% dos jovens que estão no ensino médio abandonam o ensino médio, não terminam o ensino médio. Como é que uma juventude analfabeta que não termina a escola vai conseguir emprego no mundo do conhecimento? Então, essa greve é injusta, ela é uma greve corporativista e o governo tem que jogar duro mesmo. Nós precisamos investir na qualidade do aprendizado e não em privilégio para professores que não estão ensinando devidamente os alunos na sala de aula. Porque se tivesse, nós não teríamos 60% das crianças analfabetas aos 8 anos de idade e nem 46% de evasão no ensino médio. Pois é, e essa greve nos institutos federais já dura mais de um mês. Situação muito complicada. É curioso que o funcionalismo da educação sempre andava de mãos dadas com administrações progressistas, mas a situação mudou. Por qual razão? Inclusive, muitos representantes do sindicato chamando essa administração de autoritária. Eu não sei se mudou e vou dar um exemplo. A maior greve de professores dos últimos vários anos foi em 2012. Governo também progressista. O ministro da educação na época era Luísio Mercadante. E teve 95% de adição em todas as universidades públicas. E aí você observa como a diferença entre a expectativa, que certamente grande parte dos sindicalistas que estão hoje em greve, votaram, apoiaram, fizeram campanha para o atual governo, tinham como possível essas expectativas de realização a partir de um governo simpático às suas ideias. Mas aí vem a outra questão, que é a realidade. E a diferença entre a expectativa com a realidade se chama frustração. E quanto maior é essa diferença, maior é a frustração. Esses sindicalistas estavam absolutamente convictos que, a partir do governo Lula, todas as suas necessidades seriam atendidas. Só não consideram uma questão. O recurso não é ilimitado. E aí vem as prioridades que o próprio governo determina. Obviamente, não é uma prioridade para o governo a questão educativa. E aí você vê, inclusive, como isso danifica terrivelmente as questões do futuro. Eu não vou repetir o que Dávila já mencionou, mas veja como na Bahia, por exemplo, tem 14% de pessoas analfabetas. E não estamos falando de crianças, estamos falando de população. Aí tem outra colocação que também tem que ser considerada. Tem dois estudos, um do Banco Mundial e outro da Universidade de Barcelona, que tratam sobre isso. Os sindicalistas estão preocupados por questões do hoje. Mas, por exemplo, a Universidade de Barcelona determinou que 50% dos trabalhos que hoje nós conhecemos, em 10 anos, não existiram mais. E onde essa gente vai trabalhar se não tem uma educação melhor? E outro estudo que preocupa mais ainda, Daniel, o Banco Mundial determina, por um estudo que fez, que 78% das crianças que têm hoje menos de 10 anos vão trabalhar em empregos que ainda não foram inventados. Então, me parece que o sindicalismo tem que ir mais na mão da educação e menos na mão dos sindicatos. Pois é, não. Aspectos importantes destacados pelo Gustavo Segret. Agora, para fechar, você, Dávila, pessoas aqui da nossa audiência questionando, inclusive, em cima do que disse Gustavo Segret, se tudo isso não pode ser um grande jogo de cena. Porque, no fundo, os educadores, ou pelo menos os servidores públicos da educação no âmbito federal, acabam forçando uma paralisação com o objetivo de, lá na frente, terem seus anseios e desejos atendidos pelo governo federal, que também está numa situação fiscal difícil. Não consegue atender a todos os grupos que reivindicam aumentos, benefícios, benesses e por aí vai, né? Esse é o problema. O problema é que se o governo ceder ao corporativismo da educação, onde é que ele vai buscar mais caixa? Porque o rombo só cresce. Esse buraco, todo dia o governo está cavando mais esse buraco. Então, onde é que vai arrumar dinheiro? Aliás, o governo, parte desse rombo é porque o governo indexou o repasse para a educação no começo do ano. Então, já tem dinheiro. Então, o problema é que se der mais privilégio à categoria, não tem como achar esse dinheiro. Ou vai ter que tirar em outro lugar ou vai aumentar outro imposto. Ou vai fazer como eles acabaram de fazer, canhato, que é aprovar um DPVAT e ir lá botar 15 bi no caixa para dar um alívio. Essa vergonha. Aliás, eu sempre falo, você tem que lembrar em quem você votou para deputado federal e aquele deputado que prometeu que não ia votar nenhum aumento de imposto, você tem que punir na próxima eleição e tirar do poder essa turma que votou a favor desse aumento de imposto. Então, o único jeito que tem que fazer é continuar aumentando imposto para pagar privilégios do setor público. Agora, a gente precisa aqui colocar um ponto importante. É preciso se investir na melhoria da carreira do professor. Nós precisamos ter bons professores, atrair gente talentosa. E sabe como é que dá para fazer isso? Tem uma coisa, quando você presta concurso para professor, chamado período probatório. Durante três anos, antes de ser efetivado, esse professor deveria passar por um teste de fogo para aprender a dar aula na sala de aula. Porque aí sim, aqueles que foram, tiverem bom desempenho na sala de aula como professor, estes sim seriam efetivados e os outros seriam eliminados. Isso já começaria a selecionar bons professores. E a gente só deve deixar, tomando conta das nossas crianças na sala de aula, bons professores. Gente capacitada que sabe ensinar. Antes de passar para o Gustavo Segresso, eu quero trazer uma informação adicional que é totalmente relacionada a essa nossa discussão. Porque em uma audiência pública que foi realizada nesta quinta-feira na Câmara Federal, um grupo de servidores públicos federais da educação acabou protestando com o objetivo de tratar dessa questão do reajuste. A proposta foi apresentada pelo governo e foi rejeitada. Sendo assim, a paralisação que teve início no dia 15 de abril segue adiante. Os protestos ecoaram durante a sessão na Casa Legislativa. A nossa produção, inclusive, separou. Vamos acompanhar. Eles estavam dizendo, Lula, a culpa é sua. A greve continua. Agora o complemento do segredo. O professor de dedicação plena, hoje concursado com doutorado, deve ter um salário não muito superior aos 10 mil reais. É uma pessoa que estudou muitos anos da sua vida. E ninguém reclama sobre a importância que tem um bom salário de um professor, seja de universidade pública ou privada. Mas quando a gente avalia, não é somente um direito exclusivo do professor. O policial também precisa um salário digno. Ele cuida da gente e coloca a sua vida em risco para isso. E quando você vê, o outro segmento da população vai pensar que a sua prioridade também é importante. Então tem que ser atendida. O grande problema é que o governo, muitas vezes, e vou dar o exemplo que tantas vezes nós debatemos aqui na Jovem Pan, essa teórica lei do Quinquenio, que poderia dar um rombo nas despesas públicas entre 1,8 e 42 bilhões de reais por ano. Não seria oportuno começar a reformar, e é uma necessidade imperiosa, a questão administrativa, para que a meritocracia seja um fator que possa possibilitar que aquele que trabalha melhor ganhe mais? Vou dar um exemplo. Eu dava aulas numa universidade privada e reclamava da minha coordenação que era injusto que um professor que tinha poucos alunos na sala de aula ganhasse a mesma coisa que o professor que tinha muitos alunos na sala de aula. E não era somente isso. Eu apostava na coordenação que seria muito melhor retribuir mais aquele professor, não pelos alunos que tinha, sino pelos alunos que ficavam até o final da aula. Porque muitas vezes vinha o aluno, assinava e saía. O aluno, nesse momento, pensa que não é importante, mas a aula que perdeu é conteúdo que não vai ter mais. Então, a meritocracia deveria ser um fator fundamental. Qual poderia ser a minha motivação se o Luiz Felipe Dávila e eu ganhamos a mesma coisa como professores, sendo que ele é um professor que não aporta absolutamente nada, e eu sim, ou ao contrário, para não dar um exemplo positivo à minha pessoa. Mas qual seria o motivo? Absolutamente nenhum. Então, quando a gente não valoriza o bom trabalhador, seja professor em qualquer uma das suas atividades, sempre a nivelação é para baixo. Quer fazer um complemento, Dávila? É isso. Nós precisamos aprovar essa mudança na carreira do professor. Olha que absurdo. Hoje tem cursos de pedagogia totalmente EAD. Imagina um professor, 100% do tempo, faz um curso de EAD à distância. Como é que ele entra na sala de aula? Como é que ele sabe dar aula? É óbvio que não sabe. Precisa acabar com isso. Essa é uma das coisas que nós temos que terminar. O professor precisa passar por testes de sala de aula. E isso pode ser muito bem utilizado por todos os estados e municípios com o período probatório. É só usar o que já existe para melhorar a qualidade do servidor público, para melhorar a qualidade do professor. E isso vai ajudar a melhorar a qualidade do aprendizado na sala de aula. O homem voltou, hein? Cristiano Beraldo, já conectado. Beraldo, estamos tratando da questão que envolve as negociações do governo federal com os professores dos institutos federais. O presidente Lula disse que não vai prosseguir com essas negociações, mas quer um acordo até segunda-feira. O Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos já enviou um e-mail dizendo que não há possibilidade de avançar com essas negociações, pelo menos nos termos que foram propostos pelos sindicatos. E agora, por fim, mostramos um trecho de uma audiência pública na Comissão de Educação e muitos manifestantes falando. Lula, a culpa é sua. A greve continua. O problema, Caniato, é que é cada um por si. Não há nenhum pensamento, consenso de propósito olhando o futuro do Brasil. Afinal de contas, quando você olha para o sistema de educação, sobretudo no terceiro grau, as universidades públicas federais, você está olhando para o futuro, a formação do futuro. Olha a diferença, Caniato. A China, hoje, se preocupa em formar engenheiros preparados para uma realidade do mundo sem a abundância de recursos minerais que temos. A China está preocupada em saber como os engenheiros vão resolver problemas a partir, por exemplo, do fim do petróleo, daqui a 50, 70, 100 anos que seja. Mas eles estão pensando nisso agora. Aí vamos olhar as universidades brasileiras. Me explica universidades que formam. Pegamos o exemplo da USP, é estadual, não é federal, mas serve de um bom exemplo nesse caso. Uma universidade que está aí sempre orgulhosa de fazer parte do ranking das melhores universidades do mundo e tal, 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 tal. Me explica a USP ter a estrutura caótica que tem. Cadê a geração de riqueza a partir do conhecimento? Como é que universidades públicas federais, a Universidade do Rio de Janeiro, por exemplo, uma estrutura imensa, faculdade de medicina, você tem ali o laboratório da Petrobras, você tem todo um aparato de conhecimento. Esse conhecimento não vira dinheiro, não vira investimento na estrutura de educação. É inacreditável. É só o Brasil que consegue destruir uma oportunidade como essa. Você não vê nenhuma preocupação desses mesmos professores, que estão aí muito indignados, que querem aumento, dar aumento para os policiais. Como é que não vão dar aumento para os professores? Só que o comportamento desses professores dentro das instituições de ensino, diante de alunos que vão lá, destroem as instalações, fazem dos diretórios acadêmicos um antro de maconhagem e pouca vergonha, com a vista grossa dos senhores professores, muitas vezes, da direção das universidades. Por que não passam a exigir respeito à instituição de ensino, sobretudo daqueles que estão lá se beneficiando do aprendizado que deveriam ter? Ou então, como disse o Segré, vão lá, fazem de conta que assinam a presença e vão embora achando que estão se dando bem, estão jogando seu futuro no lixo, porque nada vão aprender. Só que estarão num mundo em que vão concorrer com esses chineses, que estão a passos, a léguas na frente. Então, há uma completa miopia sobre o que significa as instituições de ensino, sobre o que significa a educação. O Brasil está investindo pesado no atraso, na falta de competitividade. E não se engane, essa conta chegará para todos nós pagarmos.